Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Depois dos tempos da pandemia, conhece alguns hits da Kizomba? Fala aí, vamos lá. Vamos falar de Ele é boa. Ele é boa, da Tamir, certo? Mais um pouco da Classic Nova. Yes. Sorte do Sidof. Do Sidof, yes. O quê? O quê? A Ino, A Ino. A Ino de Tamir, não é Kizomba, mas vamos só concluir. A Ino da Tamir e a Meloni. Perdoa, da Classic Nova. Estação Passada, estamos no número 6, não é isso? Exato. Estação Passada, da Classic Nova e Clayton, não é isso? Certo. Que depois vem já com a mesma versão, com uma outra versão remix com a Jordânia Angolana. Ok. Como é que é aquela música com a Meloni? Com Chorar por Amor. Exato. Ainda está aqui o Sidof. Vai buscar, está aí a mimar, ele estava a cantar um novo hit aqui, Nice. Então vocês é que são os responsáveis pelo novo estilo de Kizomba, cá em Moçambique. Pela nova linha, nova linha. Pela nova linha de Kizomba. É. Não, eu já estava acusado, mas vocês próprios disseram. É assim, eu acho que deve estar a perceber mal, é assim. Deixa eu só dizer uma coisa. Não vamos deixar de fora, óbvio, puto Airos. Óbvio, puto Airos. Diga aqui. Calma pra livre, calma pra livre. Não vamos deixar, vamos deixar de fora, não é bicho. Ninguém falou, vocês falam uma coisa, depois a coisa. Isso aqui é muito fácil. Você disse ou não disse que vocês é que são os responsáveis pela nova linha. Veja só. Esse fundo é de velho, cara amarelo de casa. Mas eu, plama esse fundo, aí também que tá. Assim não vão com fundo. Não, não tem nada a ver. Nessa nova linhagem de Kizomba, tem a nossa mão. Em quase tudo, desde também alguns mais velhos. Já escrevemos também, por exemplo, o Montevideo e alguns políticos fora também da Kizomba. Então tudo que vem depois da pandemia tem a nossa mão. Muito mal. Que vocês que produziram. Tudo que vem depois da pandemia, grande, praticamente tem a nossa mão. Sinceramente. Tá aqui. O projeto Kizomba King, de Sidoff e Classic Nova. Eles a dizerem que eles é que são responsáveis pela nova linha de Kizomba no mercado. E não queremos esperar ninguém, nem muito mais. A dizerem também. O intervenimento para nos dizer que merecemos. A dizerem também que quase todos os novos hits, depois da pandemia, têm a mão deles. A maioria deles, a maioria. A maioria deles dos hits. É verdade. E veja só que a nossa linha de produção, contando com o Sidoff, que é verdade, até linha de composição. Tá percebendo, mano? Já tivemos uma época em que escrevemos, molda, cinco meses por dia. Temos novos produtores que estão a existir no mercado. Tenha a mão daquilo que nós estamos a fazer. Retirando os vossos hits do mercado e aqueles que por vocês foram produzidos, não teremos efetivamente uma linha grande em termos de hits disponíveis cá no consumo. Vamos falar neste momento. Estamos a falar de hits, não de só que tem música lá solta aí. Estamos a falar de hits. Se retirarmos tudo que tem a vossa mão que foi lançada pós pandemia, não teremos hits de Kizomba no mercado como deve ser desta na varinha. Kizomba, eu não tô a ver ainda. Talvez podemos ter o do Clayton. Kizomba, sim. Do Clayton podemos ter. Fora isso, não há muita coisa disponível no mercado. Vou tentar puxar, vou tentar puxar. Ainda não tô a ver. Ad Blaze. Ad Blaze. Ad Blaze, sim, Ad Blaze. Mas faz Kizomba. Ad Blaze, já lhe parabenizar, lhe felicitar pela música Último Beijo. Último Beijo. Aquela música, eu não sei se as pessoas têm noção do que aquela música é. A senhora não tem noção daquela música. Ok. Então, é até preciso fazer um esforço muito grande para se lembrar se existe algum hit, algum possível hit que não tenha o vosso dedo lá pós pandemia. A não ser que tu te lembres. Não, não, não. Os próprios, hein? Ah, os próprios. Os próprios também, sim. Os próprios, sim, sim. Ok. Cheio. Posso abrir linhas? Não. Pra discutir? Não. Fala, fala, fala no microfone. Fala no microfone, né? Não, quer saber se... Não, Iris. Não, não, mas não, mas não, é assim. Fica à vontade. Deixa o pessoal, se... Eu acho, é a minha ideia. Eu acho que se o pessoal quiser falar, vai falar. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom, fazer assim. Mas não vamos ter tempo já de promover nosso evento. Tá bom. Não, vamos falar do evento também. Quero falar do evento. Vamos falar do evento. Ok. Se restar tempo. Vamos abrir as linhas. Se não restar, pronto. Até outro dia. Vocês lançam uma bomba... Mas bomba, que bomba? Que bomba? Pois é, não era essa. Só estamos a assumir que somos Gizomba Kings, sim. Sim, vocês disseram aqui em direto. Que neste momento, depois da pandemia, em Moçambique, tudo que foi lançado, que teve o vosso medo, é que está a comandar o mercado. Na verdade, eu volto a repisar. É assim, a nossa mão na Gizomba está em força maior agora. A mão de nós estes. Está em força maior, a vossa mão na Gizomba é Moçambique. É verdade. É verdade. Negas tu? Cheio. Não, Manoiros. Cheio. Vocês tentam provocar os mais velhos. Mas o teu problema é esse. Não, é que eu já conheço os mais velhos. E já vão começar, vamos fazer assim. Vamos, vamos fazer assim. Depois vamos abrir as linhas.